No vídeo de hoje, vamos fazer um aquário no carro do meu melhor amigo. Você tá de chinelo? Explica o vídeo! Explicou, Vê! Gente, mais uma vez, como vocês podem perceber, inclusive vocês perceberam no último vídeo, a Emily sempre explica o vídeo no começo e depois eu tenho que explicar de novo. Então vamos explicar de novo. Então explica. Hoje a gente vai fazer um aquário no carro do melhor amigo dela, gente. Então eu tô se latindo. Ela já tinha falado. Você para com isso? Assim, quer saber, já que ela gosta tanto assim de explicar o vídeo, tipo, das pessoas explicarem. Explica o vídeo também, mano. O que a gente vai fazer hoje? Um aquário no meu carro. Ah, tá, entendi. Mozinha, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai pegar uma lona, vai colocar no carro pra não molhar tudo. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu fazer uma pergunta. Entendi. O carro é a prova d'água? É por isso que tem a lona. Mas carro não tem lona, não. Como o Robson vive aqui na nossa casa, gente, o carro dele fica aqui e ele fica lá na outra. Mas cadê o Robson? Deve estar dormindo. Ele só faz isso. O carro dele tá em uma zona, gente, que nem ele. Olha isso que vem. O que é isso, velho? O que é isso aqui, mano? O que é isso? O carro tá mais sujo que eu. Eu acho que é a casa da Bibi. Mas aqui, é um aquário. A gente não tem pedra, não tem areia, não tem peixe, não tem... Mas tudo é cobra. Você! Então, mano, se a gente não tem isso, o que a gente tem que fazer, mano? Uai, alguém tem que ir lá comprar. Quem que você acha que vai comprar? Obviamente! Eu não vou. Então, mano, você vai ter que comprar, mano. Com que carro? Com o do Robson. Não sei, a gente tem que comprar. Alguns momentos depois... Chegamos aqui, gente. Emily, pode fazer as ondas. Faz as ondas. Vai comprar as coisinhas. Nossa, era pra vir só eu e tu, a gente chamou ela. Acabou com o nosso dia. A gente vai comprar peixinhos. Comprar aqui a boia pra eles não se afogarem. É, vai que os peixes se afogam, né, Leozinho? Ai, misericórdia. Vamos comprar logo isso. Aqui, gente. A gente faz pôr a Bibi pro Robson pescar a Bibi. Porque a Bibi é um ratinho, o Mickey Mouse também. Mas, peraí. Rato nada? Vamos descobrir? A gente descobri errado, né, mano? Já fez a gente descobrir, descobri que ele não nada. Aí, nasceu, pai. Agora a gente já tá levando, gente, uma vainha de pescar, né? Que é pra fazer... Não, sem chiclete, sem doces, mano. Eu levo o que eu quiser. Mas você vai... Você vai colocar doce no aquário? Eles tem que ter bom hálito. Amor, chegou a hora de pagar. Chegou a hora de pagar. Aqui, se a gente sair correndo, o Void paga. É, mas o que é isso? É o rato. Mas a gente tá fazendo aquário. Rato nada. A gente vai descobrir. Void, eu consegui achar o peixe. Mas não é só o peixe. Olha aqui. Tem que ter noção. Tem que ter noção. Água. Tem vários alimentos e o peixe. A gente pega o peixe, joga no aquário e o resto a gente come. Eu gostei. Eu sou vegetariana. Não achei isso daqui legal. Eu não achei esse brinquedo legal. Mas é brinquedo. Entende o brinquedo. Olha o brinquedo. Continua sendo brinquedo, mano. O que eu falei no começo, Vê? A gente tem que comprar pedra, areia, esse negócio de aquário. Pagar o rato. Tá vendo? Por isso que a gente tem que comprar essas coisas que eu falei. Gente, aqui tem um monte de plantinha, mano. Vamos ver que é plantinha, entendeu? É disso que eu tô falando. Plantinha, é isso que você estava falando. Não, daram dessas aqui que você estava falando. Não, mas essas dá. Não, mas você não vai levar com flor, né, mano? Tem que ser essas aqui, aqui não tem nada. Tem que ter que você pôr no fundo do mar. Qual que é o seu jeito com a flor? Qual que é o seu problema com a flor? O mesmo que eu tenho com você. É bem grande. Então vamos lá, gente. Agora a gente tá voltando pra casa. Peraí, Vod, eu preciso de concentração aqui. Determinação. Vamos pra casa, gente. Já poupa. Ô, gente, acho que eu me enganei porque tinha que comprar os peixes. A gente vai comprar vaso? Pelo jeito, sim. Vod, sabe por que eu escolhi vir aqui? Por quê, mano? Porque lá no meu canal eu já fiz uma coisa. Sem publicidade. Emily, parece você. Olha ali, mano. Uai. Igualzinho, parça. Mas ele não parece um baiacu? Faz sentido. Tá bom, olha o seu aí. Pior que a gente. Olha o Léo. Rato. Rato. Gente, chega de rato. Nós não temos peixes, mas a gente pode ter... Olha. Uma balenha. É um polvo. Galinha nada. Vamos descobrir. Agora a gente vai pegar as pedrinhas aqui, gente. E a Emily tá separando. Caraca, caraca. Não pense que essa é fofa que você não é. Isso é muito maneiro. Maneiro, esguia. O que que sempre tem no aquário? Água. Água. Água eu acho que não falta. É, não. Água não vai faltar mesmo. Mas outra coisa que sempre tem no aquário. Boia. Boia também. Boia tem que ter, né? É, porque peixe afunda, né? É uma coisa que eu tô tentando dizer, mas tem muitas coisas que sempre tem no aquário e nunca vai chegar nisso. Exatamente. Não tem? É isso que você quer? Feiona, não. Chegamos em casa. Agora que a gente chegou em casa, a gente tem que fazer isso correndo, porque tá terminando a rotina. Sim, é um amiguinho no carro do meu amigo. De caneta? Não, com a língua. Qual os próximos procedimentos, Leozinho? A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar a lona no carro pra não cair água no carro. Por que não pode cair água no carro? Não, podia, mas é por... O carro vai se afogar? É isso? Se a gente jogasse no meu água... Mas não é só a cor, é só o submarino. Pô, dá pra você ajudar? Eu tô ajudando, você dá meu apoio? Tá bom. Isso aí, faz-me! 20 minutos depois... Gente, comecei a criar a piscina aqui, eu vou mostrar pra vocês qual que foi, tipo, a tática que eu usei. Aqui, gente, eu amarrei essa corda aqui, ó, com um nó bem sustentado pra ele não cair, e amarrei a bateria da moto nele, porque aí quando a água pesar aqui, não vai conseguir puxar a bateria pra cima. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, gente, foi que em cada cabeceira dessas aqui, eu fiz vários nozinhos com corda, naqueles lá também, gente, vou mostrar pra vocês um pouco mais de perto. Eu amarrei bem firme assim, gente, por quê? Porque aí quando a água começar a entrar, não vai puxar o saquinho pra baixo. Essa parte aqui não tá amarrada, gente, mas ela tá 100% sustentada por essas duas partes que foram amarradas aqui. Mas eu ainda acho que seria bom pra alguma coisinha aqui pra ele não vazar mesmo. Então agora, como nossa piscina tá pronta, gente, a gente vai ter que encher de água pra depois a gente começar a enfeitar ela, que aí vai ser com a Emily e com o Leozinho, que agora eles estão um pouquinho ocupados. A água já tá aberta aqui, então agora vai ser... Botar lá dentro. Aí a gente vai ter que ser rápido, gente. Vai ter que ser rápido. Um, dois, três e... Foi! E tá ficando pronto. Bom, gente, literalmente agora estamos fazendo tudo certinho. Vocês podem perceber, ó, a água já tá enchendo, a gente tá verificando pra ver se não tem nenhum buraquinho pra molhar o carro e danificar, porque a gente não quer danificar eles. Eu quero fazer uma trollagenzinha de leves mesmo. Então agora vamos esperar encher aqui, gente, e avisar o pessoal que a piscina já tá enchendo. Emily, a piscina tá enchendo. Misericórdia, foi medo. Mozinho! Oi? A piscina tá enchendo. Você tem noção que isso pode serraga o carro. Vim lá, você pode ficar lá dentro? Leozinho, a piscina tá enchendo. Ela tá enchendo? Sim. O carro tá enchendo? Sim. E tá virando aquário? Sim. Eu posso testar? Não. Não gostei. Depois a gente enfeita. Então agora, gente, vamos deixar encher, como vocês podem perceber aqui, ó. Já tá bem fundo. Onde é que tá a água ali nos meus dedos? Ela fica, tipo, mais ou menos nessa distância. Então vamos deixar enchendo aqui, gente? Porque daqui a pouco a gente volta quando tiver um pouquinho mais cheio pra vocês. Inclusive agora dá pra ver daqui de cima, ó. Ai, que legal! Prontinho, gente! O que vocês acharam? Deixa eu falar uma coisa aqui. Tá de noite! E o que que tem? O Robson tá chegando. Gente! Mozinho, o que que você achou, mozinho? Gente, vocês são loucos. Fui eu que fiz. Mas eu não sabia que vocês iam colocar a aguinha de verdade. Eu pensei que... Ah, não! O Leozinho lá olhou e falou, sabe o que nunca falta no aquário? O que que você respondeu? Peixe. Água! E aí, mozinho? E aí, mozinho? Quer ajudar a nós a decorar? Vai dar pra pescar. Ajuda a gente a decorar? Acho que ajuda, né? Não. Você vai ter que ajudar agora. Leozinho, o que que você vai pôr, mano? A primeira coisa que a gente vai pôr aqui, esquece esses ratos. Eu tava mostrando. Não precisa pôr rato. Rato, ele é aquário, não é rato não. Você parece um rato. Coloca aí o rato que ele parece. Ó, a primeira coisa que a gente encontra é várias pedrinhas, né? Depois, quem que vai pagar o carro se o carro... Rato! Ele manda? Sim! Você vai pôr, mozinho? Eu vou brincar de pescar, ó. Tem a varinha aqui, autosmique em homenagem a Bibi e um polvo. Não, esse não é um polvo, é uma baleia. Ai, você bateu em mim! Ai, tentáculos. Pô, mozinho. Muito bom, mozinho. Mas o que tem essa flor no aquário, não, em mar? Ai, o azar não é meu. O problema é seu. Péuzinho jogando mais pedrinha. Emelie tacando as plantas. Ó, muito bom. O que é isso aí que vocês estão tacando agora? Ratos? Mais ratos? Vai pescar. Vai pescar. Tenta pescar. Vai, mozinho, você consegue. Vai, mozinho, você consegue. Vai, mozinho, você consegue. Vai, mozinho, você consegue. Vai, mozinho, eu não sei se você consegue, mãe. Aqui, só pra eu falar que eu não ajudei, ó. Só pra eu falar que eu não ajudei. Toma. Mas tá faltando aqui a parte mais importante. Que é qual? A parte que, tipo assim, se transforma num aquário. É isso daqui, velho. Isso daqui vai ser essencial. Não! Eu pesquei! Pronto, e agora onde a gente vai ligar isso? Também. Tem lâmpada! Mô, você tinha razão. É. Cara, pesco de galho! Não, mozinho, é muito bom, velho. Pronto! Leozinho, você não vai fazer isso. Tem que testar. Tem que testar. Olha aqui o negócio, ó. Gente, o carro é automático. Se molhar e saiga tudo. Leonardo. Mas eu sei que essa é a prova da água com o carro, White. Mas não é a prova da água com o carro. Vai, vai. Vai, é, Nasi. E a gente não vê. Funciona! White, olha isso! Mano, tá funcionando perfeitamente. Pode chamar o Robson. Pode chamar o Robson. Pode chamar o Robson. O Robson. Sem suportável. Sem suportável. Sem suportável. Como você tá? Amigo, aconteceu uma coisa. Ô, vocês ficaram sumidos hoje. Foi. É porque choveu, né, Emily? Choveu. Choveu muito. Choveu demais. Choveu água. Choveu água. Água, muita água. Não, não. Choveu. Mas sabe qual é o problema? O teto solar do seu carro tava aberto. Aberto. Cavo. Sim. Tipo assim, não sei o que você tava fazendo, mas você deixou sem querer uma lona lá dentro. Não, eu não tenho que mexer o meu carro. Não, mas você deixou uma lona lá dentro e o teto solar aberto, tá ligado? Aí choveu. Aí virou um aquário. Tipo um aquário. Olha, olha. Aqui, você vai precisar disso. É muito útil. Eu testei. Por aqui, Robson. Vem, Robson. Por aqui, por aqui. Fecha o olho aí, Robson. Fecha o olho. Fecha o olho. Isso aí. Fecha o olho. Vamos lá. Vamos lá. Que foi? Não esqueci que se eu continuar aqui, eu vou ser como o culpado. Abre o olho. Abre o olho. Foi o Nelson que fez. Foi o Nelson que fez. Que que é isso? Calma. Afogou o rato aqui, ó. Mano, a gente fez... A gente fez uma piscina no seu carro. Que rato nadado. Robson. Eu sou o peixe aqui, ó. Gente. Afogou. Acendeu uma lanterna vermelha lá, ó. Mano, acendeu uma lanterna vermelha lá, gente. Olha aqui. Calma. Olha aqui, você acendeu vermelho. E agora? O que que a gente faz? Você não pode mexer em nada, porque qualquer coisa pode molhar o seu carro todo. E agora? Arro aquático. Eu não quero, mas fala... Ô, gente, olha o que vocês fizeram, velho. Colocou água aqui. Mas ficou legal. Que que é isso? Pedrinha de aquário, velho. Deixa eu falar. Não quero saber de nada, não. Não quero saber de nada, não. Mas agora você não precisa mais de ar-condicionado. Não, cara. Eu não quero saber de nada, não. Não quero saber de nada, não. Pode fazer aula de natação lá dentro. Aí, ó. Perfeito. Agora eu vou falar. Chegou aqui, seu carro tava podre. Tava sujo. Você para de ser falado. Tava aparecendo um mundo de rato. Eu não quero mais falar com você. Gente, não vou mais ser amigo dela. Você pode sair do meu carro. Sai do meu carro. Sai do meu carro. Sai, sai, sai. E você, Ketley? Agora eu sou um cachorro aqui. Eu posso te dar um conselho. Se você brigar com eles, quem é que vai limpar? Ketley, você fez isso também? Você fez isso também? Você para com essa cara de falsa sua. Eu pesquei. Que você fez isso também? Eu te dei a vara pra pescar. Vai, a cu. Ela te deu a vara. Agora você tem que buscar o peixe. Emily Vick, 2024. E agora eu vou pegar a sua irmã. Vou colocar ele da aquária. Então, vem fazer. Então, gente. Esse foi o vídeo. Eu não sei porque ele não gostou. Agora o carro dele, principalmente, não precisa de ar-condicionado. Porque já está refrescado. Esqueci que eu preciso ir dirigindo o meu carro. Vai piorar a situação. Esse foi o vídeo. Amigo, não sai. Se você goste de mim, envia meu canal. Se você goste de me ver, amigo. Tchau. Amigo. Eu não vou limpar.